A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, como é que é? Está tudo bem? Está calor. Está tudo bem? Está muito calor. Agora que eu ia rasgar o ministro eu já não posso rasgar ninguém. Já não posso rasgar ninguém. Eu ia rasgar-los todos agora. Isso também é outra coisa que... Eu ia rasgar-los todos agora. Eu ia rasgar-los todos agora. Olhe... No vídeo aparecia. Já vim para aqui de propósito. Não há copas? Não há copas. Está no banco. Estranhar. Espera aí, espera aí. Um, dois, três, quatro. 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 E isso começa a chover. Acho que não está à espera ver. Isso não é? Começa a chover. Vai para aquele cantinho. O que é 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 o que Epa! Troca, Ari! Troca, Ari! Fique parado agora 7x7 para o João Marcos. Fiz uma igualgia no Marcos. E este jogo jogou a médio e simples. Estão. Estão. Peguei-me bem, bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um gajo chio. Está cheio a partir. Isso é verdade. É o que é passando é que ele é para a parte. Sim, vai a partir. Vamos lá. Então, vai. Tudo bem? Não, não, não passa isso. Vai por aí! Na área 2! Estou, estou, estou... Estou, 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 estou... Estou, estou, estou... Estou, estou, estou... Vai que eu pô... Agora passado tínhamos um jogador aqui que desisteu agora muito fininho. Estava com 22. Não, não foi... Não, não foi... Não aproveito esta e não conseguem aproveitar muito nada. Nada, nada, nada... Está... Ah, realmente isto é preguisíssimo. Como é que dá a ser bom este? Estão estranhando aí, estou... Estão estranhando aí muito bem a ti. Este lá no... Atrás, estivemos lá à bocado. Mita o pé! Mita o pé, caralho! 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 Mita o lançamento, que não é o Thiago. Estou lhe encontrou-os, mas é o meu animal lá e eu estou lhe entendo. Mora, Thiago! Mora, Thiago! Mora, Thiago! Mora, Thiago! Olha lá! Olha lá! Vamos lá! Vá! Vá! É, ganhou! Tão de manhã! Tão de manhã! Tão de manhã! Tão de manhã! Então este lugar! Tão de manhã! Aperta, caraças! Vai! Vire! Vai, rico! Aperta! Acho que o único campo que ganhou nessa... Aperta! Aperta! Nós jogamos melhor em campos maiores que neste. O ano passado era ao contrário. Aperta! Agora joga melhor fora. Agora atentou o final! Aperta! Este é o mais pessoal que está aqui. Foi mal perdida a ter todo. Foi o mesmo impacto. Brinha do peral! Brinha do peral! Brinha do peral! Brinha do peral! Vem! Vem! Bora! Vem! Bora! Vem, Pizarro! Vem, Pizarro! Vem, Pizarro! Que é isto? Vá, Pizarro! Vem, bora, bora, bora! Está bem, está bem, malta? Está bem? Perfeito! Vai, dá para as costas! Dá para as costas! Durma! Tem, Tietchan! Vamos, Pizarro! É isso, Pizarro! Pizarro, vai. Vai, Pizarro! É isso aí! Bora, bora, bora! Bora, bora! Vem, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL